Olá, bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine, segundo para a semana. Silvana Gomes está trazendo o Gocinho, resumo de principal notícia de hoje. Uma delegação da Tribunal Constitucional apresenta hoje de sede o cumprimento de Ano novo para chefe de Estado. Durante conversa com o jornalista, o juiz conselheiro Aristides Lima reforça a boa colaboração institucional entre o setor da Justiça e Presidência da República e aponta desafios se um aumento de três para cinco juízes conselheiros combate a pendências em nome de reforço de qualificação de decisões e aumento de pluralismo jurídico na Tribunal Constitucional. Num Estado de Direito, horas que te recorrem a Tribunal, cidadão tem sempre doce perspectiva, ganha ou perde causa. Assim, reage o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional Aristides Lima quando foi solicitado a comenta recusa de provimento por parte do Tribunal Constitucional a recurso de advogado e ex-deputado Amadeu Oliveira contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que confirma a pena de sete anos de prisão. Partidos políticos com assento parlamentar prepara para a primeira sessão plenária de 2024 que está acontecendo no próximo dia 10 e 11 de janeiro. Destaque também para debates sobre a situação de segurança no país com o ministro da Administração Interna. Na debate, PICV crê resposta de governo sobre tchau propostas e medidas de segurança que foi anunciado e que nunca foi implementado. Enquanto que a MPD, na debate parlamentar sobre segurança, que tem início amanhã, também pide a oposição co-responsabilização nas questões ligadas a essa problemática e a reiteira compromisso de governo com o setor da segurança, enquanto um de que os maiores desafios do país. O CID aponta a segurança enquanto topo de preocupação para a sessão de dia 10 e 11 de janeiro. Esse partido também interpela a ministra da Administração Interna sobre que o questões que, nesse ponto de vista, tem impacto à vida e ao bem-estar social de Cabo Verdeanos e até pide mais atenção para meios humanos e material para maior combate à criminalidade. E hoje, o CID aponta a pé de saída a partir de ilha de Boa Vista, uma ilha que se até sofreu com falta de combustível na que as duas bombas. Vivo Energy, nesse momento, é um único operador que funciona na ilha. Presidente do Conselho de Administração de aquela empresa, fraque aumento de procura, acaba por provocar ruptura de combustível na postos de aquela ilha. Ilha de Boa Vista se até enfrenta a ruptura de combustível na postos há cerca de três semanas. Um coisa que se até descontenta a consumidores que te exigem uma explicação de que as operadoras. Boa Vista tem duas bombas de combustível e as tem estado sem nenhuma funcionalidade. Se alguém tem estado no trabalho de Zona Norte para Salrei, te joga o combustível e te regressa com o tanque vazio. O operador turístico de papia de má gestão de que as duas empresas de fornecimento está operando a mercado nacional e de graves problemas na gestão de bomba. Não há gás para as pessoas em casa, não há combustível para as pessoas trabalharem. Estou a falar no limite, como outras empresas também do ramo e também os condutores, os taxistas, os jacistas e por aí em diante. Em reação, Vivo Énerdita explica mais e alívio essa situação, para a mão de que a outra operadora que a tem estado a fornecer, um coisa que aumenta a demanda nesse exposto e consecutivamente causa um ruptura. O que aconteceu, portanto, ao ser-nos solicitado o fornecimento forçado, digamos assim, dos tais 50% que a outra operadora não estava a fazer, é que não conseguimos responder à demanda precisamente por causa da planificação que foi feita. Além disso, estar a alterar as rotas dos navios, nós estamos a falar de nove ilhas que temos que fornecer, alterar implica também depois constrangimentos nas outras ilhas. Isto não quer dizer que a Vivo não esteja a fazer tudo o que pode para mitigar a situação, mas note-se que é uma situação extraordinária, não causada diretamente por nós, mas por fatores externos e adversos. Tocante a problemas de fornecimento de gás, um pouco para o país inteiro, que ele acontece para modificar atraso na fornecedora internacional na dezembro. No entanto, ele está a garantir uma situação, se tanto a ser normalizada. Ou seja, nós todos os anos fazemos um concurso, e fazemos um concurso em que o produto é fornecido às duas operadoras. Há prazos estipulados, há multas aplicadas, mas isso de nada adianta quando o navio, por exemplo, neste caso, é apreendido. E foi o que aconteceu. Portanto, era para ter chegado cá no dia 11 de dezembro, fez-se uma alteração e tinha uma solução de recurso para chegar cá no dia 17 de dezembro. Agora, o que aconteceu é que ele chegou cá no dia 23. Ora, compreenda-se que entre receber o produto, fazer enchimento de garrafas aqui na Achada Grande, fazer a distribuição entre ilhas, portanto, tudo isto demora tempo. E foi isso que aconteceu. Nesta altura, eu posso dizer que a situação está resolvida. E para contorno da situação na Boa Vista, está previsto uma reunião entre as duas operadoras e a Agência Reguladora Multissetorial de Economia, na tarde desta terça-feira. Portanto, uma reunião que está marcada para esta tarde. Delegada de Direção-Geral de Transportes Rodoviário, nega a acusação de perseguição e de má fé na conversa feita com um grupo de condutores de Santa Catarina de Santiago. Elisângela Robalo está segura de que, junto com a sua equipa, este em coordenada a operação previsto na lei, em sintonia com a Polícia de Trânsito, sem prejudicar intencionalmente nenhum condutor. Este delegado está pela condutores a cumprir lei e a respeitar autoridades. Em reação àquele conjunto de acusações feita por um grupo de condutores de Santa Catarina veiculado para a RTC na semana passada, delegada de Direção-Geral de Transportes Rodoviários de Santiago Norte está a garantir uma intervenção de instituição, está previsto na lei, e uma que prejudica intencionalmente nenhum condutor. Sobre a acusação que o condutor está fazendo para a delegada de acusar de agir de má fé, abuso de poder, interferir no trabalho de entidade, nomeadamente polícia de trânsito, é o seguinte, não acredito, mas houve algum engano de parte de condutores, tanto na acusação de abuso de poder, age de má fé, e interferir no trabalho de outra entidade. E Direção-Geral de Transportes Rodoviários, a ele é uma entidade máxima de fiscalização, que não pode, hoje, nascer artigo 7º, número 1, a linha A, do Código de Estrada, esta frase sempre que é necessário, e que considera conveniente, ordenar uma inspeção extraordinária, a qualquer veículo, é por defância. O que não está constatando na somada, é que vários veículos, estão naquela situação, de alteração de características, pinturas, e vários outros assessores, que se apoiem, que um carro, que está bem, de fábrica, com aquele modelo, então, se apanha, este mural, o contrário. Um condutor, ou um proprietário, bem pide alteração, nesse carro, ele tem que fazer um pedido, brevemente, a DGTR, DGTR, manda, faz inspeção, nesse veículo, depois, ele também dá um parecer. Não está sentindo, uma lei, está prevalecendo, está continuando, fazendo o nosso trabalho, dentro da legalidade, e, no Castelho, para não perturbar ninguém, para não perseguir ninguém. Elisânio Arrobalo, acrescenta ainda, uma operação, que DGTR, está faze, mas está em sintonia, com a Polícia Nacional, e é feito, dentro de horário, normal e expediente, na acesa de viroviatura, e com profissionais, devidamente identificados. Sempre que DGTR, constata, qualquer situação, que põe em risco, a segurança, ou constrange, de alguma forma, o trânsito, DGTR, pôde intervir, através de Polícia Nacional, manda, verifica, no intuito de acotelar, qualquer danos maiores. Estando, cinti, de toda competência, que DGTR tem, em momento algum, não participa, numa operação, de, numa operação, DGTR, está pedindo união, a todos os condutores, a todos os proprietários, de forma, que não trabalhe com tranquilidade, na Santiago Norte, e que não tenha sucesso, no nosso trabalho. Delegada, está pedindo, a condutores de Santiago Norte, para respeito, autoridades, e mantém-se as viaturas, dentro de padrão, estipulado, para lei. Eu gostaria, de São Nicolau, um dia de agricultores, de perímetro de Algodoeiro, na cidade de Tarrafal, se tem frente a seu constrangimento, devido a problemas de água. Segundo esta irregularidade, na distribuição, se destraga a plantação, naquele perímetro. Na cidade de Tarrafal, agricultores de perímetro de Algodoeiro, se preocupam, de que situação que se enfrenta, devido a problemas de água. O problema que não se enfrenta, é a falta de água, que está reduzida, porque a água, quando ele comece, tubo, era um tubo, três quartos, era seis horas de água. Depois ele passa, de seis horas de água, para quatro, para quatro horas de água. Depois ele traga, de quatro horas, ele passa-lo para três. Depois ele passa-lo, três, para duas horas. e ainda é zigue-zague. Ainda é zigue-zague. Quem está a abrir água, nunca sabe o seu horário. Então, tenta pedir um horário, por escrito, mas, ele é rotativo, mas, cá tem, cá está dando prova. E me tem que confortar, agora cá, agora bem. Algo do Eiro, não tem sido, ultrapassar, está tentando ultrapassar, alguns problemas, que é repetitivo, mais concretamente, na parte de água, água para rega, onde é que, modo de não saber, cada dia, não tem um clima mais quente, e a cada dia, a água, tem um clima mais quente, reduzir. Então, onde é que não tem sido, está sentindo esse impacto, na plantação, está à vista, aquilo que é a realidade atual, e também alguns constrangimentos, porque, desde o início, não tinha, teve esse furo, que era para abastecer, algo do Eiro. Nesse momento, a água está vendo, morrendo as pedras, de modo de não saber, tem tido vários problemas, uma bomba, avaria, onde é que, não tem tido, semanas sem água, o que também, isto também, te complica. Um outro aspecto, relacionado à posse dos terrenos, nesse perímetro, que, segundo agricultores, está a guardar a precisão, de autoridades responsáveis. Há quatro anos, o senhor ministro da Agricultura, bem para ali, ele, ele foi perguntado, como, na outilha, pessoas que tinham posse útil, foi decidido, terreno, para ser, para ser, para ser, ele falou, como assim, o pessoal apresentava na Câmara, seu diploma, e aí, a Câmara está a fazer a escrita, para entregar cada um. Na questão de posse, não acredito que ele está na fase final, porque já não teve a palavra do ministro, há alguns anos, há alguns anos, anterior, e não está só relembrar, que não está ali, na expectativa, porque nós, sobretudo nós, mais jovens, para não investir, não tem que ter garantia, e sabido que tem tido alguns créditos, e que, normalmente, nós nunca temos podido adirir a isso, por causa dessa questão de terreno, e muito acredito que, através do Ministério das Finanças, e também da Agricultura, junto, não está conseguindo, esse posse definitivo, deste terreno, para não poder também, transformar algo do Eiro, não acredito que, que é uma área de densidade, mas que tem tudo condições, porque ainda não está posta, na prática, da agricultura saudável, sem o uso de químicos, então, por isso, o senhor ministro, não acredito que, esse processo está na fim, e que, já já, não está, congratula, e traça, novos, novos caminhos, para o Eiro. E se fala ainda, de algumas pragas, é que está feita esse perímetro? É falta, da presença, do Ministério, principalmente, de técnicos, para a gente ultrapassar, outras dificuldades, mas, nesse caso, nesse momento, algumas pragas, é que o debate está feita, mas, foi referido, até na altura, de plantas, frutíferas, sobretudo, de mangueiras, até no momento, de flori, e não ter quebraga de cafanhoto, e não só, outras dificuldades, que, sim, que não podia, que podia ajudar, no sentido, de ter mais água, e melhores condições, para a prática de agricultura, no Algodoeiro. Agricultores, está pela mais atenção, a problemas, é que está a afetar, o perímetro agrícola, do Algodoeiro, na cidade de Rafale. Na maio, agricultores, de zona norte, já tem mais de quatro anos, a espera, reparação, de um bomba, na furo de Piloncão. Esta conta, mas, já se concorda, tudo porta possível, mas, digo assim, é que atendido, chateado, esta flama agricultura, excesso fonte de rendimento, e, sem água, praticamente, esta passa fome, na sexta casa. A primeira união, segundo, BESC, agricultores de zona norte, mais concretamente, de localidades de Piloncão e Alcatarasta, procura comunicação social, para denuncia essa situação. Esta flama, já escatém, a quem recorre, já se bateu na empresa, Águas e Energias de Maio, na Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, na Câmara Municipal, e mesmo o contato com algumas pessoas influentes de Maio, que têm algum poder de decisão, mas, durante esses quatro anos, foi só desculpas, e trara de porta. Cansado de se resolver bem por comunicação social, para dar um grito de socorro, para morrer, esta flama está praticamente, de passar fome. Desde 2019, que não está trabalhando como agricultor, ali na Plangão de Riva, agora, tive um problema, lá no furo, com bomba, tive a varia, no contato, serviço de água e energia de Maio, o único que é, é que, o furo está prendendo, a água e a edição, para se está fazendo alguma coisa. Naquele momento, eles não estão fazendo, eles não estão fazendo, para virar um jovem, como é que isso aconteceu? Eles não entendem, mas, que a bomba já estava estragada. Eles falam, eles precisam comprar, uma nova bomba, para virar um poê. Durante aquele tempo, eles ficam dando porta, dando porta, dando porta, não vai falar, com o delegado de MDR, ou seja, serviço de agricultura, se puder jogar, nós como agricultores, fazíamos alguma coisa. Mas, eu nunca tinha força de fazer nada. Não vai falar, durante aquele tempo, de 2019, até hoje, está quatro anos, e tal, falta alguns meses, para cinco anos. Nós assim, água, nós não depende da agricultura, nosso trabalho é agricultura. E, agora, nós estamos mostrando, que eu tenho condições. Nós não falamos, com o delegado, o delegado, mostra-me, tudo que ele pode fazer, já faz, e nós não conhecemos nada. Não é o presidente de Câmara, também, se puder jogar, ele tem uma preocupação de ser, mas está fras e também. Mas, nós não conhecemos nada. Não é para ser torre de água, energia de maio, eles falam, mas é uma preocupação, mas que tem dinheiro. Mas, aquilo, algo que ele fazemos, compondo ele, custa cerca de 500 contos. E, de momento, eles têm 500 contos. E nós, nós não temos televisão, para não olhar, se tem alguém que pode jurar, fazer aquilo, ou para resolver aquele problema. Nós já estamos 4 anos, qualquer, que começa, só falta alguns meses, para fazer 5 anos. Nunca tem nada a fazer mais. E como agricultor, nós, nós trabalhamos em agricultura. Nunca temos trabalho. Nós trabalhamos de pobreza, já não sabemos, só na miséria. Vamos, nunca tem nada a fazer mais. Vamos, durante aquele templo, se não espera a paga, nós não temos meninas de escola, que não está possivel. Não temos água que não te apaga. Não temos luz que não te apaga. Graças a Deus, nós temos casas, mas se há uma renda, de não estar na rua. Se irmão Venâncio, também fala-me, diz hoje, é claramente, mas ninguém que está interessado em resolver esse problema. Mas depois também fala-me, maio tem potencial para a agricultura e que já fazia o seu investimento na agricultura, quando tem zonas que se atraspera há quase 5 anos para resolver um problema. Ultimato, no Dapaquês Grupo, ontem, ontem, eu estive na presença de senhor presidente de Câmara, de senhor representante de empresa de AES, AEM, Água e Energia de Maio, e também de delegada do Ministério de Agricultura e Ambiente. a resposta foi espera. E ainda de tarde, estou fazendo ligação telefônica, e a senhora de empresa AEM, a senhora de fazer um lançamento, um pedido de financiamento de 500 contos, onde a senhora não tem resposta. E o delegado de Ambiente, a senhora tem um mecanismo financeiro, para dizer que é lá. No meio junto com a de câmara de Maio, a senhora tem como. então tudo que eu sei exatamente é tempo. É tempo, riba de que é coatano, para durar mais tempo, para não sair de miséria, para não morrer de fome. Para mostrar o cenário que não se assiste ali, é uma desolação total. O que eu tenho como? O que eu tenho força? É claro que nós não temos instâncias superiores, se menos poder contácter, por exemplo, o próprio ministro, que é coisa que nós também tentamos localizar. Mas ali na Maio, é instância de desolação. Se tem agricultores de Cabo Verde, que se atalamenta a falta de água, agricultores de Norte de Germão, que se atalamenta a cozer água no furo, estão tudo preparado, mas infelizmente, o único que tem ali é fome, para que as famílias de Plancão, com a catarça, porque ali tem agricultor de Plancão, e ali tem agricultor de Catarça. No tempo, o contato das estruturas locais, lhe põe uma possível reação, mas sem sucesso. Com a notícia de falta de água para agricultura, na ilha de Maio, luta se gosta sem para intervalo. Até já. E luta abriu a segunda parte, com informação desportiva, para a conta que a RTC garante direitos de transmissão para o Campeonato Africano de Nações na Futebol, cobertura noticiosa de Cannes de Yandibol e transmissão de Jogos Olímpicos de Paris 2024. Desporto Nacional tem estado a mais alto nível na África, com presença de tubarões azuis na Campeonato Africano de Nações de Futebol e Yandibol. Também, Cabo Verde semente tem uma representação expressiva nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Rádio e Televisão de Cabo Verde, testa também acompanha essa competição. Relativamente à Cannes de Futebol, já está garantido transmissão de 15 jogos. Incluímos um contrato com a New World Television, um contrato de licenciamento de 15 jogos do Cannes, incluindo aqui todos os jogos da seleção de Cabo Verde e os outros jogos que são relevantes para esta partida. É claro que com a passagem de Cabo Verde para novas fases, nós vamos ter que fazer novas negociações, adquirindo assim a totalidade dos jogos de Cabo Verde no Cannes. Para além da aquisição de direitos de exibição aqui no território nacional dos jogos do Cannes, a Rádio de Cabo Verde também vai estar na costa do Marfim para garantir os relatos dos jogos. A partir do dia 11 de janeiro, estará a Rádio de Cabo Verde para acompanhar todos os jogos da seleção nacional. Portanto, com essas duas modalidades, a RTC garante a cobertura integral do Cannes, sobretudo do desempenho da seleção nacional, tanto a nível de exibição na televisão, como a nível dos relatos na rádio. No tocante Handebol, que Cabo Verde conquisteu segundo lugar de Cannes passado, também tem uma equipa que está se danijito de 14 a 29 de janeiro, para cobrir jogos de seleção. No caso do Handebol, teremos uma equipa integralmente no terreno a fazer reportagens para a rádio e para a televisão. Portanto, não teremos os diretos do campeonato, mas teremos reportagens diárias para a rádio e para a televisão. Também pensamos que é uma resposta satisfatória que damos aos nossos telespectadores e ouvintes. RTC está o último processo de aquisição de direitos de transmissão de Jogos Olímpicos de Paris com a empresa Infront, mas também RTC se deixa telespectadores e ouvintes, a par de tudo, através do projeto Casa de Cabo Verde na Paris. E este ano, particularmente, como a participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos vai ser uma participação muito importante, haverá um projeto chamado Casa de Cabo Verde em Paris. Desde o ano passado, a RTC assinou um contrato com o Comitê Olímpico Cabo Verdeano no sentido de garantir a cobertura de todos os eventos dos Jogos Olímpicos a partir de 26 de julho a 11 de agosto. Rádio e Televisão de Cabo Verde, disse esse parceiro, quer garantir assim uma cobertura de que esse três grande evento desportivo que Cabo Verde participa na 2024. Admilson Veiga é vencedor de concurso de cartaz Criol Jazz Festival 2024, eventos agendados para dias 4, 5 e 6 de abril na cidade de Praia. O vencedor recebeu um prêmio de 30 contos, projeto escogido e direitos de reprodução e divulgação estava passando a ser propriedade exclusiva de harmonia limitada e poder fazer a alteração que ela tinha necessário. Segundo a harmonia limitada, a proposta de Admilson Veiga foi de um design clean, simples, autêntico, atrativo e minimalista, que ela tinha que ter atrativo de Criol Jazz. O vencedor recebeu um prêmio de 30 contos,